O que é que tá faltando? Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo, a maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na bulatinha, mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo ao tentar, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo ao tentar, mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo, a maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na bulatinha, mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo ao tentar, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo ao tentar, mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na bulatinha, mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo ao tentar, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo ao tentar, mas mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo afetado Mas mexe, mexe que é bom E não, gente Mais uma vez, não aguente mais Vim com Deus Tchau, gente E agora que vai a força Eu amo você Eu amo Tchau